Caros alunos, caras alunas, sejam bem-vindos a mais um programa Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou o professor Herberto Moran, professor de Química, 12º ano, e hoje vamos dar início a nossa segunda aula com o programa Aprender e Estudar em Casa. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vou-vos deixar aqui algumas dicas. Como sabem, por causa do Covid-19, temos que ter alguns cuidados. Sem abraços, sem beijinhos, sem apertos de mãos e não se esqueçam de lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, ok? Fica na casa. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula. Hoje vamos ver a equação dos gases ideais, exemplos de aplicação, mas antes temos que fazer a correção do trabalho de gases que eu tinha deixado na aula passada, ok? O trabalho que vocês levaram para casa foi esse aqui. No recipiente com 12,5 ml de capacidade, está contida certa massa gasosa que exercia uma pressão de 685 mmHg à temperatura de 22ºC. Ok? Agora, quando esse recipiente foi transportado por A, com as mãos. Quando esse recipiente foi transportado com as mãos, sua temperatura elevou-se para 37ºC. Agora, a pressão em atmosfera exercida pela massa gasosa passou a ser, aproximadamente, vocês tinham essas opções. A, 0,24. B, 0,48. C, 0,95. Opção D. 0,50. E a opção é 2,00AT. Ok? Agora, eu espero que vocês encontraram a solução certa. Mas, em conjunto, vamos ver exatamente qual é a opção mais correta de interesses que nós temos. Dados. Devemos tirar sempre os dados e ver quais as unidades que os dados têm, que as grandezas estiverem. E depois, fazer a conversão correta e só depois, começar a aplicar e procurar a solução mais certa possível. Vamos lá! O volume do recipiente é de 12,5 ml. A temperatura inicial em graus Celsius, que podemos chamar de 1, é igual a 22 graus Celsius. Ok? Mas devemos passar a temperatura de graus Celsius para Kelvin sempre. Ok? Então, neste caso, para convertermos de graus Celsius para Kelvin, é sempre somar temperatura em graus Celsius mais 273,15. E, neste caso, como nós temos aí a temperatura inicial, que podemos chamar de 2,2 graus Celsius, somando a 273,15, o resultado em Kelvin vai ser de 295,15 Kelvin. Ok? A temperatura 2. O recipiente foi transportado com as mãos e, como sabem, há transferência de energia e houve um aquecimento. A temperatura aumentou para 37 graus Celsius. Daí, também devemos fazer a conversão. Temos, para a segunda situação, segunda temperatura, temos 37 graus Celsius. Então, a temperatura em Kelvin vai ser a soma de 37 mais 273,15. Daí, a temperatura final, que podemos chamar assim, ou T2, vai ser de 210,15 Kelvin. 373,15 Kelvin. Agora, não se esqueçam, a pressão está em milímetros de mercúrio, ok? E a unidade da pressão final foi em ATM. Podemos fazer de duas formas. Podemos, desde o início, converter milímetros de mercúrio para ATM, ok? Procurar a pressão final em ATM, mas também podemos resolver com milímetros de mercúrio e, no final, fazer a conversão. Vai ser a mesma coisa. Então, como já tinham visto anteriormente, há uma relação entre a pressão em ATM e milímetros de mercúrio. Tínhamos visto que uma atmosfera equivalia a 760 milímetros de mercúrio. Com esta relação, com este conhecimento, nós podemos converter qualquer pressão em milímetros de mercúrio em ATM ou de ATM para milímetros de mercúrio. E, neste caso, como já tínhamos conhecimento de pressão em milímetros de mercúrio, pretendemos conhecer a pressão em ATM. Então, abaixo de ATM vai ficar a pressão que precisamos conhecer e, abaixo de milímetros de mercúrio, a mesma unidade. Como podem ver, aqui, essas unidades podem ser cortadas desde já. Daí, resolvendo multiplicação cruzada ou regra 3 simples, nós vamos ter o seguinte. P1 vezes 760 é igual a uma atmosfera vezes 685, ok? Que vai ser 685 ATM, porque já cortamos isto, sobre, ok? 760. Então, a pressão inicial vai ser de 0,90 ATM. Agora, não se esqueçam que o objetivo é encontrar a pressão final, após a temperatura ter levado para 37 C. Então, nós vimos que a transformação aqui é isovolumétrica, porque não se falou nada de variação de volume. Então, parte-se do princípio que o volume é constante, ok? Se é uma transformação isovolumétrica, significa que nós estamos perante a segunda lei de Charles e Gale Sack. Então, a relação entre pressão e temperatura. Daí, através desta expressão, ok? Nós podemos substituir os dados que nós temos, as informações que nós temos e procurar exatamente o que ainda não era conhecido, ok? Daí, se aqui é pressão 1 sobre pressão 2, temperatura 1 sobre temperatura 2, podem ver, podemos cortar as unidades e daí a resolução sai que P2, que é a pressão final, é igual a 0,95 ATM. Ok? Então, significa que, diante das opções que nós tínhamos anteriormente, a opção correta é a opção C. Ok? Mas, é normal, normal entre aspas. Porquê? Se o aluno não tiver efetuado a conversão da temperatura de graus Celsius para Kelvin, o aluno poderia ter encontrado uma resposta que estaria nas opções, mas aquela resposta não seria a mais correta. Ok? Então, se tivessem utilizado a temperatura em graus Celsius, vocês iriam encontrar a opção correta, como sendo a opção D, que é de 1,50 ATM, mas era uma opção falsa. Ok? Porque, geralmente, em múltiplas escolhas, deixam sempre uma pista falsa para poderem atropeçar. Cuidado! Ok? Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. A equação dos gases ideais. Nós já tínhamos visto, no sumário anterior, leis de gases ideais. Vimos lei de Avogadro, Boyle-Mariotte e a primeira e segunda lei de Charles e Guilherme Sack. Mas, essas leis nós podemos encontrar numa única equação só. Vejam aí. É possível, com base nas relações anteriores, deduzir uma equação matemática que permite relacionar as três variáveis de estado, pressão, temperatura e volume. Ok? Assim, P vezes V é igual a NRT, em que, já sabem que, a pressão A, a letra P, representa a pressão do gás, V é volume ocupado pelo gás, N, quantidade de gás, ou número de mols, R é constante universal dos gases ideais e temos a letra T, que significa temperatura absoluta. Nota! O valor da constante R, às vezes, aparece de forma diferente. Por quê? Porque depende das unidades utilizadas para as outras grandezas. É comum utilizar a pressão em atmosfera, volume em decímetro cúbico e a temperatura em Kelvin. Nestas condições, a constante R vem R igual a 0,082,056 ATM, unidade de pressão, vezes decímetro cúbico, que é de volume, barra mols por Kelvin. Mol é a unidade de quantidade química e Kelvin, como sabem, é de temperatura absoluta. Com a pressão em Pascal, que é a unidade em si, e o volume em metros cúbicos e a temperatura em Kelvin, vocês poderão encontrar R com esse valor aí, 8,314462, aproximadamente, e vejam a unidade, Pa vezes metro cúbico, barra mols por Kelvin. Ok? Mas, é importante sempre lembrar desta expressão. E há mais expressões que relacionam também a temperatura em grosso Celsius com as outras grandezas de temperatura também. Vamos, de seguida, demonstrar que as leis de Avogadro, Boyle-Mariot e Charles-Geltsak estão implicitas na equação dos gases ideais. P é igual a NRT. P e T, constante, para a pressão e temperatura constante, já sabemos que estamos perante a lei de Avogadro, a expressão mostra que volume e a quantidade química são diretamente proporcionais. Ok? Por quê? Se a pressão e temperatura for constante, significa que R, que é uma constante, vezes a temperatura que é constante, sobre P, que também é constante, isto aqui tudo é uma constante. Ok? Então, a relação fica V e N. Para a situação em que temos a temperatura constante, a pressão vai relacionar com o volume. Ok? Não se esqueçam, inversamente, proporcionais. N, uma dada massa de gás, mantém-se. R é uma constante. Se a temperatura for constante, significa que toda a parte de cima é constante. O que varia é P e V. Estamos perante a lei de Boyle-Mariot. Ok? Para P constante, para P constante, V relaciona com a temperatura de uma forma diretamente proporcional. Por quê? Se P for constante, significa que NR sobre P, ok? É tudo constante. Então, a relação é entre V e T. Ok? Então, são diretamente proporcionais. Este símbolo aí significa diretamente proporcional. Ok? Estamos perante a primeira lei de Charles Higuel-Sack. Para a segunda lei de Charles Higuel-Sack, é o volume que é constante. A pressão relaciona com a temperatura. Ok? Então, já sabíamos que são diretamente proporcionais. Ok? Mas, alguém poderá perguntar. Não está a combinar estas fórmulas aí? Não estão a combinar com a fórmula que nós conhecemos dessas leis? Se quiserem, eu vou mostrar aqui a relação, como é que funciona. Ok? Vamos para o primeiro exemplo de aplicação. Ok? Diz o seguinte, a massa de 0,028 gramas de um gás ocupa o volume de 23,2 cm³, a temperatura de 24 grados Celsius e a pressão de 692 torres. Calcula a massa molar do gás. Aí, vocês poderão me perguntar. Massa molar? Nessas expressões aí, eu não vi massa molar. Como é que eu vou calcular a massa molar? A massa molar está aí. Vamos lá. R é uma informação adicional. É 0,082, 056, até M, já sabem o resto. Vamos lá. Resolução. Diz assim, dados, a massa é de 0,28 gramas. Volume, como podem ver, está aqui em centímetro cúbico, mas a unidade de R diz de címetro cúbico. Então, devemos converter de centímetro cúbico para o de címetro cúbico. Ok? A temperatura está em graus Celsius. Vejam, a conversão sempre para Kelvin. Daí, nós temos isto. A pressão está em torres, mas devemos passar para ATM, por causa de ATM na constante R. P vezes V igual a NRT é a fórmula inicial que nós podemos utilizar para chegarmos até a massa molar. Então, temos o seguinte. PV igual a NRT. Alguém tinha perguntado, onde é que está a N? A massa molar. A massa molar está aqui. A relação quantidade química, massa molar e massa de substância é assim. N é igual a M minúscula sobre M maiúscula. Então, daí nós podemos fazer o quê? Substituir no lugar de N, como sabemos que N é igual a M sobre M. E, então, vamos substituir no seu lugar esta expressão. Então, daí vamos começar a ver o que vocês tinham pedido ou interrogado inicialmente. A massa molar aparece e daí vem esta expressão. A partir daí, fica muito fácil. É só substituir cada um no seu lugar. Temos aí. A massa molar, então, passará a ser, isto aqui, o valor da massa, vezes a constante R, que podemos aproximar a este valor, para facilitar os cálculos, vezes a temperatura em Kelvin, dividido por P, que é a pressão, vezes o volume. Significa que a massa molar de tal gás, que inicialmente nós não sabíamos de que gás se trata, pelo menos a sua massa molar, já conhecemos, vale 32,3 gramas por molho. Vamos para o segundo exemplo da aplicação. Uma amostra de um gás ocupa a 0,2 Celsius o volume de 9,0 cm³. Diz aí, calcula o volume ocupado pelo gás, a temperatura de 25 graus Celsius, mantendo constante a pressão. Então, significa que, se a pressão é constante, nós vamos relacionar, de facto, V e T. Ok? Vamos lá. A temperatura convertida fica assim. 0 gramas Celsius em Kelvin, então, vai ficar 273, aproximadamente. O volume. Vejam o truque. Sempre que tivermos o volume em cm³, e quisermos converter para cm³, É só multiplicar o valor por 10 elevado a menos 3, que vai sair, ou vai chegar logo em dc³. A temperatura 2, ou temperatura final, nós tínhamos que é 25 graus Celsius, convertendo, aparece aí, temperatura em Kelvin de 298 Kelvin. Como a transformação é isobárica, podemos aplicar a primeira lei de Charles e Guilherme Sack, que vem com esta expressão. V1 sobre V2 é igual a T1 sobre T2. Então, tínhamos valor de volume inicial, com a conversão passou a ser isto, e volume final é o que nós estamos a procurar, e temperatura inicial, dividindo por temperatura final, a multiplicação cruzada vai dar este valor aí, de volume final, que vai ser de 9,8 vezes 10 elevado a menos 3 de címetro cúbico. Ok? Agora vamos para uma pequena experiência, e vocês vão tentar deduzir qual das leis é que nós temos aqui. Está bem? Olha lá. Isto aqui é campanula de vácuo. Isto aqui é bomba de vácuo. Tenho cá dentro duas seringas, e um balão com pouca quantidade de gás. Vamos ver o que vai acontecer de seguida. Atenção aqui à variação de pressão. Neste momento, a pressão está por volta de 1 bar. Vou fazer com bomba de vácuo a diminuição da pressão interna de campanula. E vocês vão ver o que vai acontecer com a seringa ou então com o balão. Ligando. Atenção aqui. Vocês poderão ver que a pressão está a baixar. Ok? Menos 2. E vejam o que acontece com a seringa espontaneamente. Ok? Espontaneamente, entre aspas. Dá para ver que o balão está a aumentar de volume sem adicionar nenhum gás. Ok? É a mesma quantidade de gás que tinha inicialmente, que está a fazer o balão aumentar. Ok? Até aqui pergunto. O que nós tínhamos? Qual lei está aplicada aqui? Nós temos aqui uma diminuição de pressão interna. Mas o que aconteceu com o volume de seringa? Podem ver que houve aumento de volume. Não houve variação praticamente de temperatura cá dentro. Então, significa que nós temos uma relação entre a pressão e volume. Ok? Vejam. À medida que a pressão for diminuindo, o volume aumentou de balão e da seringa. E nós vamos fazer o oposto. Vamos deixar o ar entrar novamente aqui. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. Vejam. A pressão vai começar a aumentar novamente. Ok? E vejam o que vai acontecer com o volume da seringa e também do balão. Como puderam observar, houve a diminuição de volume à medida que a pressão aqui estava a aumentar. Ok? Com a entrada de partículas de gases cá dentro, houve aumento de pressão dentro de campânula. E daí, nós tínhamos, ou observamos aqui, uma coisa oposta. O volume começou a diminuir à medida que a pressão foi aumentando. Aumentando. Ok? Então, temos aqui uma das leis de gases ideais que vocês viram. Valeu! Como poderão ver, como poderão ver, aqui nós tínhamos lei de Boyle-Mariot, que relaciona a pressão e o volume à temperatura constante. Recapitulando, hoje nós fizemos a correção do trabalho de gases da aula passada, equação dos gases ideais. E vimos também aqui alguns exemplos de aplicação, que eu espero que vocês compreenderam que vai servir para a resolução de outros problemas que vocês vão encontrar mais à frente. Muito bem, antes de terminarmos a aula de hoje, vou deixar aqui mais uma tarefa para a casa. Temos aí. Um recipiente fechado de volume V contém determinada massa gasosa à temperatura de 27ºC, exercendo uma pressão de 760 mmHg. Após aquecimento, verificou-se que o novo valor da pressão é de 2 atmosferas, 2 até. Supondo desprezável a variação de volume, a nova temperatura em grãos Celsius do sistema será A, opção A, 327, B, 540, opção C, 600, D, 273, ou então a opção E, 160. Até a próxima aula, veremos!